Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem e pedimos a sua atenção para as instruções de segurança e detectores de fumaça. Retorne no encosto da poltrona para a posição vertical e fique atento ao aviso de atalhos simples. É importante mantê-los visíveis e afidelados durante esta aeronave. Possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de seu assento. Informações adicional. Aperto 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.